Floresta Pernambuco, estamos chegando a Floresta Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Ali na frente vai ter uma entrada direita que seria, se fosse passageiro. Estava com a Petrolândia, que já tomaram. Acesso à Floresta. Seguro. Seguro. Vou segurar, vou segurar. Compare, compare. Bem-vindos, vamos em direção. Bem-vindos, estamos passando em Floresta. Aí a cobre é mais ou menos novinha. A vinha de 69, é a mais velha. A mais nova. A mais velha. A de 72, é a mais novinha. Floresta Pernambuco. Passando aqui em Floresta. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Uma vagem boa aí, ó. Uma vagem boa danada ali. Mina da serv Air. Uma vagem boa Humiã boa. Homião bem, ó. floatando. Lyn naícula. Um amigo, hornquele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.